Olá, tudo bem? O mundo passa por mais uma revolução. Já tivemos várias revoluções que mudaram o comportamento da humanidade. Tivemos lá atrás a Revolução Agrícola, mais recentemente a Revolução Industrial e passamos por uma nova revolução, a Revolução da Inteligência Artificial, que significa Inovação e Tecnologia. E este é o assunto de hoje aqui no podcast do Hospital das Clínicas, conversando com o professor Edwin Tamashiro e com a Beatriz Brunini. O assunto de hoje é a implantação do NIT, o Núcleo de Inteligência e Tecnologia do Hospital das Clínicas. Professor, tudo bem? Oi, tudo bem, Marcos. Obrigado pelo convite. Vamos conceituar primeiro o que é inovação e o que é tecnologia. Bom, inovação é uma palavra que está em voga atualmente e tem sido utilizada, às vezes, de uma maneira inapropriada. Mas o conceito da palavra é fazer algo de diferente, algo diferente que nós fazíamos em outros tempos, mas que traga alguma vantagem, algum benefício para a sociedade. Então, não é simplesmente fazer algo novo, é fazer algo novo que incorpore algum valor agregado a essa nova maneira. E no caso de tecnologia, especialmente em tecnologia da área da saúde, nós estamos falando em algo que traga uma solução para os problemas médicos, problemas de assistência à saúde. Beatriz, quer completar? Claro. Muitas vezes, atualmente, a gente está confundindo muito os termos de inovação com o termo de invenção. Então, quando a gente fala de invenção, a gente tem uma solução para um problema, a gente propõe uma solução para um problema. Quando a gente fala de inovação, a gente está um passo à frente. Então, a gente fala da incorporação dessa invenção no mercado, do acesso a essa invenção pela sociedade, de uma forma cada vez maior. Então, a gente também inclui questões de mercado, de introdução ao mercado, de produção em larga escala. Então, a gente tem algumas diferenças aí nesses termos que é importante levar em consideração. Então, o termo invenção é anterior à inovação? Isso. Toda invenção pode virar uma inovação, mas nem toda inovação é uma invenção, mas nem toda invenção vira uma inovação depois. Muito bem. E é por isso que foi criado o Núcleo de Inovação e Tecnologia? Isso. Explique o que é o NIT do Hospital das Clínicas. Bom, o NIT é um órgão dentro de uma instituição que, por lei, desde 2016, é obrigatório que toda instituição de ciência e tecnologia tenha um núcleo de inovação tecnológica. No caso, o NIT. Então, o NIT é o órgão interno que rege e que regulamenta todos os processos relacionados à inovação. Então, desde a estimulação institucional de gerar novas ideias, gerar novas soluções, gerar novas inovações e também proteger essas inovações do ponto de vista de propriedade intelectual. E o NIT também tem um terceiro aspecto, que é tentar implementar essa inovação tecnológica no mercado. Então, o NIT é quem tramita todas essas etapas desse processo, desde a estimulação de geração de novas ideias, passando pela geração de invenção até o processo de implementação dessa inovação. Professor, e no Hospital das Clínicas, como é que está sendo a implantação desse núcleo? Bom, o Núcleo de Inovação Tecnológica foi criado em 2017, a partir dessa obrigatoriedade da lei, e ficou um tempo parado por conta da pandemia. E há cerca de mais ou menos um ano, nós tivemos que retomar todos os processos relacionados ao NIT. Tivemos a contratação recentemente, neste ano, da Beatriz, que é a nossa especialista aqui em inovação, e reconstituindo a nossa comissão, estamos agora retomando todos esses processos de divulgar a importância das pessoas nos trazerem problemas e soluções. Nós estamos buscando parceiros com a iniciativa privada, com o ecossistema de inovação dentro do campus da USP, como a Agência USP de Inovação, que é o NIT da USP, o NIT do Supera, Hemocentro, e outros parceiros aí para que a gente, então, tome todo esse processo, desde a ideia até a geração da inovação. Beatriz, digamos que eu tenha, então, uma ideia. Eu sou funcionário aqui do Hospital das Clínicas, eu tenho uma ideia que pode, na minha opinião, pode resultar num benefício se concretizada para o atendimento à saúde. Qual é o processo do NIT e qual é o processo que a pessoa deve ter? Então, a ideia é o passo inicial, e o mais importante para que a gente consiga trabalhar com isso. E aí, essa pessoa pode entrar em contato com o NIT, independente de ser funcionário HC, funcionário FAEPA, professor aqui da Faculdade de Medicina. E aí, a gente vai procurar viabilizar essa ideia e transformar essa ideia em uma invenção. Então, a gente vai tentar fazer dela uma tecnologia palpável que possa ser vendida, ser inserida no mercado. Então, a gente consegue transformar essa ideia numa invenção através de parcerias com outras instituições de pesquisa ou até mesmo com pessoas do mercado. E aí, a gente vai transformando, a gente vai viabilizando tecnicamente essa ideia e a gente vai dando as características principais que ela precisa até ela se tornar uma invenção. E aí, isso também a gente pode conseguir recursos através das agências de fomento. E através desse trabalho, a gente vai agregando valor a essa invenção. E depois que a gente tiver esses testes um pouco mais robustos, que a gente tiver esse produto com características mais robustas, a gente consegue fazer um processo de proteção da propriedade intelectual através dos meios legais viáveis, então, patentes, desenho industrial, modelo de utilidade. E depois, a gente faz o passo que a gente chama de transferência de tecnologia na forma que for mais adequada, que é quando a gente vai permitir com que agentes do mercado, empresas, indústrias, possam produzir essa tecnologia que a gente desenvolveu aqui e vender ela para o mercado. Então, aí, dessa forma, a gente termina esse ciclo na parte da inovação. Eu estava assistindo ontem, aliás, eu assisti ontem a uma entrevista do cantor Renato Terra falando de uma música que ele compôs com o Almir Sater, que foi, segundo ele, 15, 20 minutos, estava uma obra-prima produzida e o Almir Sater dizia para ele não, nós não podemos gravar isso, isso é plágio. Mas como plágio? Não, saiu muito rápido essa música. Não pode ser em 10, 15 minutos fazer uma música tão linda quanto essa. E eu pergunto para você, como é que eu sei que aquela ideia que eu tenho não é uma ideia original? Como é que é esse processo? Esse processo envolve, quando a gente fala de plágio, de copiar, a gente fala muito sobre propriedade intelectual. Então, nessa parte de inovação tecnológica, a propriedade intelectual vai estar muito no ramo da propriedade industrial, que é formada de três pilares principais, que são as patentes, tanto de invenção quanto de modelo de utilidade, as marcas e os desenhos industriais. Então, atualmente, a gente tem muitos bancos de patentes desse tipo de documento disponíveis na internet, que a gente pode acessar. E aí, esse é um processo que a gente chama de busca de anterioridade. Então, a gente vai verificar se no estado da técnica, que é tudo que a gente tem hoje disponível para acesso, já existe algo parecido ou não, né? E aí, para a gente poder fazer o registro de acordo, né, o registro no INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, existem outras características aí que a gente precisa ver além da anterioridade. É demorado. É um processo demorado, né, para a gente poder fazer o depósito com todos os documentos necessários, todas as descrições, mas não é impossível, né? É um processo aí que a gente trabalha e que pode trazer muitos resultados depois. E esse é um ponto, Marcos, crítico, né, dentro desse processo de inovação, que é a propriedade intelectual. Então, isso dá crédito para a instituição, dá crédito para o inventor e, eventualmente, ele pode se tornar uma fonte importantíssima de recurso financeiro para ambos os lados. Então, se você detém uma ideia, né, gera uma invenção, mas não protege essa invenção intelectualmente, alguns podem se apropriar dessa sua invenção e quando você for comercializar e você não tem essa propriedade, outros podem copiar. Então, daí entra a importância de você proteger a sua invenção. A gente não protege ideia, né, a gente tem que proteger a invenção para que ela possa, então, ser comercializada, pode ser licenciada, pode ser cedida para o mercado. Professor, e como é que vai ser a disseminação dessa, do NIT dentro do Hospital das Clínicas e como é que vai ser o trabalho de levar a todos a necessidade de colocar o cérebro para pensar e, olha, eu tenho essa ideia aqui para oferecer. Acho que o primeiro ponto é divulgar o papel do NIT, é o que nós estamos fazendo aqui hoje e aproximar os inventores, os atores que atuam de frente nos problemas e que estão com as soluções, eventualmente estão com as soluções. Então, facilitar esse canal entre o NIT e o inventor na ponta, que a gente sabe que a invenção não vem de cima para baixo, a gente sabe que a invenção a gente vende sempre de baixo para cima. Então, esses atores que estão lidando com os problemas, eles vão chegar até nós através dessa facilitação desse meio de comunicação e nós vamos gerar também um banco de ideias e bancos de soluções para que a gente possa trabalhar em conjunto com todo o ecossistema relacionado à inovação. Então, como a Beatriz mencionou, as agências de fomento, as oportunidades externas com o mercado e aproximar então com os nossos agentes locais. quando nós falamos de inovação em tecnologia, logo vem a cabeça do leigo como eu, aquela coisa moderníssima como surgiu o celular na década de 90, surge a inteligência artificial agora recentemente. Inovação em tecnologia é só isso ou é mais do que isso? É muito mais amoragente do que isso. Às vezes, a gente só pensa em robôs, inteligência artificial. na verdade, se você fizer pequenas modificações com criatividade, você está agregando valor, você está agregando um benefício para a sociedade. Por exemplo, você tem uma pinça que nos modelos atuais de produção você não consegue trabalhar em uma determinada cirurgia. Se você fizer uma pequena adaptação, você melhora a ergonomia, por exemplo, ou acessibilidade ou facilita, por exemplo, a execução de uma retirada de um tumor. Então, pequenas modificações como essa, elas são consideradas podem ser consideradas como uma inovação tecnológica na área da saúde. Como a Beatriz mencionou, se não houver anterioridade, se tiver todas aquelas características que remetem a uma inovação, você pode proteger eventualmente essa invenção. Beatriz, o professor disse que a lei de inovação em tecnologia é de 2017. 16. 16. para quem hoje, 2024, digamos que em 2018, a pessoa aqui dentro do hospital teve uma ideia e produziu alguma coisa que está sendo usada. Vale para ela ou só vale para agora, para depois que o NIT foi criado? Eu acho que é uma coisa que a gente precisa analisar caso a caso. Então, quando a gente fala de, por exemplo, proteção da propriedade intelectual, a gente tem um período que a gente chama de período de graça. Então, uma tecnologia que foi descoberta, que ela foi inventada e ela foi divulgada, ela tem até um ano para ela ser protegida, que é o período de graça que a gente usa aqui no Brasil. Então, a gente precisa analisar se já houve divulgação. Então, independente de quando essa tecnologia foi desenvolvida, o NIT pode ajudar a encontrar as melhores formas de proteção, avaliar as melhores formas de tentar colocar isso no mercado depois se não houver nenhuma forma de proteção disponível que a gente consiga utilizar. Então, não vale, não precisa ser necessariamente o que foi inventado a partir desse momento para frente. A gente pode tentar buscar alternativas para as tecnologias envolvidas retroativamente. Para encerrar, professora e Beatriz, digamos que essa caneta seja uma inovação, seja uma ideia que eu tive. Como é que é o processo do NIT? Olha, eu fiz isso aqui, agora eu estou pensando no processo burocrático que é necessário fazer para que isso vire um produto. Na verdade, você já gerou uma intenção. A ideia era produzir algo que tivesse um conteúdo de tinta. Professor, eu tenho algo aqui, o seguinte, sabe aquela pena que Pedro Alves Cabral usava? eu penso em aperfeiçoá-la fazendo isso, isso e isso. Perfeito, essa é a ideia. Aí você já está trazendo já uma invenção, uma caneta que tem uma tinta que não resseca dentro do seu interior e tem uma bolinha na ponta que permite você, ao apertar, que ela se libere com uma quantidade pequena de tinta ao escrever. Então, você já está trazendo uma invenção para nós. Então, analogamente ao processo de invenção em tecnologia e saúde, se a pessoa tem uma ideia e tem vislumbra a possibilidade de criar uma invenção, esse é o momento de conversar conosco aqui dentro do NIT. Porque essa invenção que você está trazendo, a gente vai buscar anterioridades, vai buscar se realmente tem um valor agregado para a sociedade, se não tem patentes prévias para que a gente possa proteger essa sua invenção. E quem sabe a gente consiga vender, transferir para o mercado essa sua invenção. Muito bem. Beatriz? E aí, o processo é esse mesmo, independente do momento que a pessoa esteja com essa ideia, se seja só uma ideia, se ela já tem algum protótipo pré-definido, a gente faz uma conversa inicial, entende todo o processo de invenção, e aí a gente vai depois procurar formas de proteção disponíveis, ver se dá para proteger dessa forma que está, se ainda precisa de algum avanço, se é necessário desenvolver um pouco mais essa ideia, e aí, a partir disso, a gente procura, faz uma prospecção de possíveis parceiros que estejam interessados em desenvolver isso em conjunto com o HC, e aí depois a gente faz o processo de transferência para o mercado, para ela poder começar a ser comercializada, e aí chegar e trazer benefício para a sociedade. Muito bem, quem tem ideia, procura o NIT onde? Pode ser pelos nossos e-mails institucionais, é o niti.hcrp.usp.br Então, se você tem uma ideia, traga para o NIT, que pode se transformar num produto que vai beneficiar a sociedade, principalmente aquela parte da comunidade que precisa de um atendimento médico com maior tecnologia. Professor, muito obrigado, Beatriz, muito obrigado, sucesso ao NIT do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Nós que agradecemos, Marcos, obrigado pelo convite, e a gente espera, então, quem tiver ideias, soluções, que venha entrar em contato conosco. Gente, muito obrigado pela sua atenção, espero vocês no próximo programa. Até lá.